Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 17 de julho. O Link Espírito Santo está começando. Veja agora o que é destaque na nossa edição de hoje. Ação integrada da Polícia Civil do Espírito Santo e também de Minas Gerais prende ex-vereador que matou um prefeito de uma cidade de Minas Gerais. O acusado foi preso aqui no estado. Um especialista tira dúvidas sobre as mudanças no projeto da reforma da Previdência aprovado na Câmara Federal. Decreto que muda as regras para a produção de cerveja no Brasil agrada os produtores da bebida. E hoje tem o quadro Balcão de Emprego, com opções de cursos profissionalizantes para quem está em busca de oportunidades no mercado de trabalho. E ainda as notícias de outras regiões do estado. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. Mais uma vez, boa noite para você que nos acompanha e muito obrigado pela sua companhia. Muito boa noite para você que nos assiste. Um vereador da cidade de NAC, em Minas Gerais, foi preso aqui em Vitória, acusado de matar o prefeito dessa mesma cidade. Ele estava na casa da irmã dele. E durante a fuga, ele chegou até a pintar os cabelos para dificultar o trabalho da polícia. Marcos Alves de Lima, conhecido como Marquinhos do Depósito, foi preso nesta terça-feira na casa da irmã, em Mata da Praia, na capital. A reforma da Previdência, aprovada na última semana na Câmara Federal, promove uma série de mudanças para quem ainda vai se aposentar. O repórter Vitor Zuccolotti conversou com um advogado especialista em direito previdenciário e tira dúvidas no texto que foi aprovado, que ainda também terá que passar pelo Senado Federal. Assunto do momento, reforma da Previdência, não só de agora, mas desde o início do ano, desde o final do ano passado. O texto já foi aí, já está sendo visto, discutido. E entre 6 a 8 de agosto, ele deve ser aí finalmente votado. Se vai ou não vai ter a reforma da Previdência. Muito obrigado, Gerson. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vitor, pelas informações. Bom, agora mudando de assunto, na última semana, um decreto do presidente Jair Bolsonaro alterou as regras para produção e classificação de cerveja aqui no país. E a medida está agradando produtores e comerciantes. Há 7 anos, o Edgar produz cervejas artesanais e espera com ansiedade as alterações na legislação do setor no país. E a seguir aqui no link tem o quadro Balcão de Empregos, com oportunidades para você que busca uma recolocação no mercado de trabalho. É um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com o link e o clima seco muito comum nessa época do ano tem feito aumentar o número de queimadas por todo o estado. Nós vamos direto à Colatina, no noroeste, lá do Espírito Santo, conversar com a Tainara Lebarque e o Altemar Collin, que nos trazem mais informações sobre essa situação. Boa noite para vocês aí, Colatina. Olá, boa noite, Anne. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos. Essas são as notícias hoje aqui de Colatina. Nós voltamos agora à Vitória. Obrigado, Altemar e Tainara, pelas informações. Uma boa noite para vocês também. Colatina já é um município muito quente, né, Anne? Enfim, com esse clima seco, fica tudo pior. Qualquer fogo se espalha fácil, né? Isso. Lembrando nessa época de Ferjulina, muita gente gosta de soltar balão, mas não é para soltar balão porque causa esse tipo de problema aí que a gente viu na reportagem. Com certeza. E o cuidado também é não colocar fogo em alguns lugares porque se espalha, né? Enfim, é um perigo para a cidade, para os moradores, para todo mundo, né? Exatamente. Bom, agora mudando de assunto, hoje é dia do nosso quadro Balcão de Empregos e o repórter Álvaro Guareschi foi conversar com a secretária de Ciência e Tecnologia, que fala sobre mais de 5 mil vagas que estão sendo abertas gratuitamente aqui no Estado para cursos profissionalizantes. É isso. Boa noite, Anne. Boa noite, Fabiana. A gente está aqui com Cristina Engel, que é a secretária de Ciência e Tecnologia e Inovação do Espírito Santo e que é a secretaria que está oferecendo essas quase 5 mil vagas de qualificação profissional aqui para o Estado. Secretária, para quem são essas vagas e quais as áreas em que essas vagas são ofertadas? Bem, primeiro que são 5 mil que ainda estão abertas, né? Fora 5 mil, quase 5 mil que já tiveram os cursos com a inscrição encerrada. Tá certo, então. Muito obrigado. Anne e Fabiana, a gente volta com vocês aí no estúdio. Obrigado, Álvaro, pelas informações. Boas dicas, né, Anne? Para quem está em busca de uma oportunidade, cursos profissionalizantes sempre ajudam, né? E gratuito, né? Para quem não tem dinheiro para investir, pode optar por um deles. É verdade. Mudando de assunto, agora nós vamos a Linhares, lá no Norte do Estado, conversar com o Cláudio Alves, que nos traz mais informações sobre a abertura do Circuito Gastronômico, lá no município. Boa noite para você, Cláudio. Olá, Anne. Olá, Fabiano. Boa noite a vocês. Boa noite a você que acompanha o Link Espírito Santo. Ficamos hoje por aqui. Anne, voltamos com você. Fabiano, boa noite a todos. Até amanhã. Obrigada, Cláudio. Boa noite para você. Bom, a seguir aqui no Link, você confere mais notícias de outras regiões do Estado. É um instante só. O Link Espírito Santo, sempre ligado em você. De volta com o Link, um jovem de 22 anos morreu após trocar tiros com a polícia em Cachoeiro de Itapimirim. Nós vamos direto até lá conversar com o Samuel de Fraga, que nos traz mais informações sobre esse caso e outros assuntos também. Boa noite para você, Samuel. Olá, Fabiano. Olá, Anne. Muito boa noite a vocês e a todos que nos assistem. Obrigada, Samuel, pelas informações. Bom, a Polícia Civil identificou a jovem que foi morta e concretada em uma obra em Vila Velha. Segundo a Polícia Civil, Lorena da Silva Pereira tinha 17 anos. Após o caso ser divulgado na imprensa mostrando algumas tatuagens da jovem, a família entrou em contato com o Departamento Médico Legal. Hoje pela manhã, a família esteve no DML e realizou exames de impressão digital que confirmaram que a vítima era mesmo Lorena da Silva Pereira. O corpo foi encontrado no dia 10 de abril em uma obra na Praia da Costa. E o laudo cadavérico apontou o traumatismo craniano como a causa da morte. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais notícias de outras regiões do Estado. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Estamos de volta com o Link. Agora nós vamos a São Mateus conversar com a Aline Oliveira e o Ferreira Júnior sobre uma conferência de assistência social que acontece lá no município. Boa noite, Aline Ferreira. Boa noite, Anny. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anny. Boa noite, pessoal. Voltamos com vocês aí em Vitória. Obrigado, Ferreira e Aline, pelas informações. Uma boa noite para vocês. Agora vamos direto a Aracruz conversar com a repórter Natália Fornaciari que mostra para a gente o que a criançada tem feito nessas férias por lá. Boa noite para você, Natália. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anny. É no período de férias e recesso escolar que os pais ficam loucos em busca de atividades para os filhos. Esse foi o Destaque de hoje aqui de Aracruz. Anny e Fabiano é com vocês aí no estúdio. Obrigado, Natália, pelas informações. Que bacana isso lá em Aracruz, né? Para a criançada de férias. Às vezes fica só presa dentro de casa, né, Anny? Tem essa opção lá. Ótimas opções para sair um pouco de casa, respirar um pouco, deixar a mãe um pouco em paz em casa. Com certeza. É isso, então. O link de hoje vai ficando por aqui. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. E se quiser conferir mais informações sobre o que a gente falou hoje mais cedo aqui no Jornal, é só acessar o nosso jornal online, simnoticias.com.br. Uma boa noite para você. Boa noite, Fabiano. Até amanhã. Boa noite, Anny. Até amanhã. Boa noite para você de casa. Record News. Informação para você crescer. Boa noite para você. Boa noite.